Bom, agora eu estou aqui com esse elenco maravilhoso do Hayspray. Quero perguntar pra vocês o seguinte. É meio núcleo cômico, mas não é tão cômico assim, né? O alívio cômico. Mas eles trazem uma parte séria também de mensagem, né? De, enfim, de achar o seu lugar, a sua operação e tudo mais. Então eu queria saber de vocês como que vocês balançam essa interpretação, esses personagens, entre essas duas facetas, né? De ser engraçado, mas não ser extremamente caricato e mostrar que são pessoas reais e que tem dramas sérios e passar essa mensagem de cada personagem. Quer falar pra mim? Vai. Eu acho que é o lance da alegria. Eu acho que a gente está falando sobre coisas importantes. Porém, nós estamos alegres em poder falar de tudo isso. Então acho que é por isso que fica nesse lance do cômico, sabe? Mas o tempo inteiro estamos falando, sim, de coisas importantes. Então acho que é mais por isso. Se você trazer alegria, dá pra você falar sobre algo que realmente é importante, e não ficar, sei lá, pesado algum dia. Sim. Eu penso isso. E também tem a questão que a gente... Obrigada, Thales. Obrigada, público. Da gente contar essa história de um jeito mais natural possível. De falar de coisas importantes, pautas importantes. Trazer também a alegria, que é importante, pra esse musical, pra trazer o alívio cômico. Mas poder falar de verdade com cada um que está ali, sabe? Eu acho importante essa verdade. Todo mundo, graças a Deus, esse elenco é impecável nisso. É, a gente faz isso seis vezes por semana, né? Isso, mas é sempre entregue ali, de verdade, sabe? Não tem meio termo, mas sempre com muita força e potência. É isso que eu tenho pra falar. Esse elenco é potente. Inclusive, que você está falando do elenco, o Hayspray também fala um pouco disso, de união, de amizade, das pessoas que se conectam e viram uma família, né? Essa grande família de pessoas diferentes que vêm de lugares diferentes. Como vocês elencam, construírem isso? Existem espetáculos que trazem um pouco disso do elenco, né? Greasy, assim, que fala de amizade. Então, geralmente, todo elenco que faz Greasy acaba virando uma família. E Hayspray tem isso? Aconteceu com vocês? E como vocês construíram, enquanto atores, essa intimidade? Meu, eu acho que nesse elenco teve muita gente que já se conhecia. Tem bastante gente que já trabalhou junto. Tem gente que teve essa estreia, tipo eu, a Thaís. E, tipo, o nosso elenco é muito unido. Desde o primeiro dia, desde o primeiro ensaio, a gente... Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Um povo muito doido, uma união. Gente, rolou, rolou uma química, rolou. Nossa, o primeiro dia. Esse negócio rolou, rolou. Falei, gente, rolou. Rolou uma química. No primeiro dia de ensaio, a gente já estava, tipo, real. Tipo, com muito amor e amando. Se conhecia, tipo, há 7 mil anos. Foi muito, assim, de conexão mesmo. Foi encontro de almas, né? Entendi. Nossa, que profundo. É isso. Entendi. Vocês têm alguma coisa pra falar? Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que estava todo mundo muito disposto a fazer isso dar certo. Então, a gente também queria se dar bem. Então, teve esse esforço de estar junto. Então, acho que é mais por isso. E aí, depois, a gente viu que todo mundo se dá muito bem. Muita gente aqui é muito gente boa e é a gente que dá pra levar pra vida. Então, sabe? Deu tudo certo. Muito agradável. Então, vai levar pra vida, né? Ah, o Tales mais ou menos. É, a gente termina a temporada. O Tales mais ou menos, brincadeira. Tales, deixa eu aproveitar pra perguntar pra você. A gente conhece você recentemente do Rei Leão, né? Enfim. E o Seaweed, ele tem uma característica que traz mais a dança do que a voz. Tem a voz, mas traz mais a dança. Isso é uma coisa que você já trazia antes de você da dança? Você teve que trabalhar isso mais pra esse personagem? Trabalhei mais pra esse personagem. Porém, você vai ver que a parte do canto ainda continua. É, graças a Deus. E se você for comparar, ainda até um pouquinho mais do que no Rei Leão. Você vai ver. Ah, é? Aham. Mas a dança veio acrescentada nesse momento. Então, eu tive que trabalhar muito isso durante os ensaios. E ainda trabalho hoje. Entendi. Agora, esse anrão, me senti até, tipo, como fez uma pergunta idiota, né? Não! Tipo, não! Não, ele não dança, eu canto mais. Então, me fala. Ele canta mais porque você trouxe isso pro personagem? Ou o personagem mesmo tem mais essa vertente de música? E eu que tô totalmente enganado. Eu acho que o personagem tem essas duas coisas. Ele dança muito e ele canta muito. Então, querendo ou não, eu tive que ir pra esse lugar. Aí, me gerou gatilhos de coisas... Gatilhos bons. De coisas que eu gosto de escutar e gosto de cantar, do Black Soul. E aí, eu coloquei isso lá também. Entendi. Agora, e você, Pan? Você vem mais pra uma personagem também cômica, também engraçadinha, também caricata. Você já tem muito isso no seu trabalho também. Então, o que você trouxe de diferente pra Penny? Eu acho que a Penny já é conhecida porque teve a primeira versão aqui no Brasil, né? E ela trouxe um corpo, uma Penny completamente dela, assim. E eu queria trazer uma Penny mais real, mais verdadeira em cena. Claro, não perdendo de jeito nenhum a personalidade dela, que é muito impactante, né? Muito presente. Mas trazer uma coisa mais real, tipo, as nuances da personagem, o que ela sente quando ela conhece o Seawid, quando ela tá com a Tracy. A repressão que ela... Falei certo, repressão? Falei, né? É repreendida, né? Isso, a pressão que ela sente da mãe dela, entendeu? Então, eu tentei trazer da personagem o lado cômico dela, mas também as nuances da personagem, né? Tipo, as coisas que ela sente conforme ela vai passando pelas pessoas. Eu acho que é a cerejinha do bolo. Mas, claro, ela continua muito engraçada, muito especial e divertidíssima, gente. Vem assistir pra comprar, sabe pra ver? Vem ver! Entendi, eu juro que a última pergunta tá pro braço de vocês não ficar tremendo muito aí. Você que faz Pequena Inês também é um personagem muito icônico, porque quando abre a voz, todo mundo fala olha que lindo e tudo mais. E lá dentro eles estavam falando que a Spray tem tudo isso de mensagens e tudo mais. Mas não é só mensagem. Tem o lado entretenimento, tem o lado show, tem o lado visual pra gente vir aqui e se divertir. Como que você enxerga que o espetáculo tá também trazendo essa parte de entretenimento e como vocês sentem isso em cena? Cara, eu vejo que, tipo assim, o hairspray... Eu acho que essa pergunta é muito importante, principalmente pra ela, porque no momento que é, tipo assim, é show, show mesmo, é o momento que ela entra e também canta. Então, eu acho que é bem legal essa pergunta, foi bem pra você. Você acha? Você acha, maninho? Você acha? Não, mas eu perguntei pra ela justamente por isso, porque como eu comecei a pergunta, né? O impacto do, ah, a voz, a canta, tipo, ah, que lindo. Então, traz um pouco dessa questão do show, do vocal, do impressionante, né? E aí eu fiz essa associação com, vamos aqui apreciar uma coisa legal e se divertir sem tanto ficar preso na mensagem, apesar que ela também representa muita coisa o seu personagem. Essa coisa, a Pequena Inês, ela é oprimida, né? Em alguns momentos da peça, apesar de não ser uma grande aparição, ela é oprimida em alguns momentos. Ela traz, tipo, uma mensagem de que a gente precisa ser mostrada. Alguns momentos que eu apareço, a gente vê que ela fica nervosa e tal. O Seaweed, todo o elenco, a equipe negra, né? Todo mundo que tá junto lá, tá sempre cuidando dela, trazendo tudo mais. E acho que um momento muito importante pra ela é o podes falhar, que ela tá lá e mostra mesmo. Que ela tá lá na casa dela e fala, amor, tá achando o quê? Eu tô na minha casa, eu vou cantar, meu maninho falou que eu sou pequena. Eu sou pequena e grande ao mesmo tempo. Arrasou. Arrasou. Gente, então venham assistir, ré-spray aqui no Teatro Renault. Com certeza vocês vão se divertir. Eu já tô me divertindo muito, sentindo essa energia aqui desse elenco. E vocês vão sentir aí da plateia também. Sim, vem! Sim, vem! Sim, vem!